Fala pessoal, vamos falar sobre Ben Simmons, jogador australiano de ainda 28 anos, ainda nem bateu os 30 hein, e é um jogador sempre muito contestado nos últimos anos, por quê? Porque ele sempre posta um videozinho arremessando, mostrando que tá bem nos arremessos, mostrando que tá bem e tal, e nos últimos anos tem enganado muito a gente, porque chegando a temporada ele não faz absolutamente nada. Vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, vou trazer informações sobre Ben Simmons, que vem pra mais uma temporada na equipe do Brooklyn Nets. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, mande o seu comentário também, a sua opinião sobre Ben Simmons. A gente lembra que o Ben Simmons foi escolha de número 1 do draft de 2016 pelo Philadelphia 76ers, nem faz muito tempo, fazem 8 anos só, que o cara foi número 1 do draft pelo Philadelphia 76ers. E nos primeiros anos de Philadelphia 76ers ele foi muito bem, inclusive chegou a ser jogador de All-Star, foi muito bem, bem mesmo nos primeiros anos. Mas aí teve uma virada de chave na carreira do Ben Simmons, que ele parece que teve um branco, não arremessava mais direito, não jogava mais bem. Isso foi na temporada 21-22. A partir daí caiu demais o basquete do Ben Simmons. Ele se sustentava muito bem na defesa, até na temporada 20-21. Foi o jogador ali do time de All-Stars de defesa, um dos melhores defensores da liga. Foi para o All-Star também daquela temporada 20-21, mas aí 21-22 para frente teve uma briga ali com o Philadelphia 76ers, o clima não ficou legal para ele. Aí na temporada 22, 10 de fevereiro de 22, ele é negociado junto com André Drummond, Seth Curry e duas futuras escolhas de primeira rodada para o Blue Green Nets, em troca de James Harden e Paul Millsap. O Harden acabou indo para a equipe do Philadelphia 76ers e esses jogadores foram para a equipe do Blue Green Nets. Ou seja, o Ben Simmons foi colocado aí numa negociação a peso de ouro com o Seth Curry, duas escolhas de primeira rodada, pelo James Harden principalmente. E aí, 21 de março de 2022, ele é diagnosticado com uma hérnia de disco nas costas. E aí, uma série de problemas com o Ben Simmons no Blue Green Nets. Ele disse que estava com problemas aí de saúde mental também, passou um tempo fora. Teve uma série de problemas aí que ele não conseguiu engrenar na equipe do Blue Green Nets. E agora, ele postou um vídeo aí, a gente tem vídeo aí nas redes sociais, não sei se foi ele que postou, se foi o técnico dele, quem postou. Vou trazer para vocês aqui, inclusive já está na página lá do Live Basketball BR no Instagram. Está aqui, ó. Inclusive, a gente postou lá todo ano a mesma coisa, ó. Vendo em cima os arremessando bem e tal. E para quem não se lembra, ele já foi um bom arremessador. Ele já teve triplos-duplos na NBA, duplos-duplos. Já teve jogos aí de excelentes pontuações e deu um branco nele, parou de arremessar direito e tal. Agora está treinando aí com um técnico específico que diz que ele está voando. Abre aspas para o técnico do Ben Simmons, o Chris Brickley. Bem está saudável, se movimentando muito bem. Ele está melhor agora do que em suas temporadas All-Star. Nunca contratei um jogador que não provou isso quando sua temporada começou. Confie em mim, disse o técnico aí do Ben Simmons. Confiante, hein? Confiante no Ben Simmons aí. O técnico Chris Brickley está acompanhando aí de perto a evolução do jogador. Ele que conseguiu jogar apenas 57 jogos nas últimas três temporadas. O que não é nada ideal para o Clean Nets, que fez essa troca do Ben Simmons com o James Harden. E aí, pessoal, você confia no Ben Simmons? Você acha que dessa vez vai, que ele vai voltar a jogar um bom basquete? Manda sua opinião nos comentários. Estou curioso para saber o que você acha, o que você pensa sobre Ben Simmons. Está chegando a hora da volta da temporada da NBA. Os times treinando a todo vapor daqui a pouquinho. Também nós teremos a pré-temporada começando no dia 4 de outubro. Então está chegando a hora. Ativa o sininho aí para não perder absolutamente nada aqui no LiveBestballBR. Outras novidades que nós tivemos essa semana, vou até trazer para você aqui também. Está tudo no nosso site também, o livebestballbr.com. Sempre com muitas novidades lá para você. Adrien Oginarovski, um dos grandes jornalistas que cobra a NBA com trocas, com negociações, com contratações. Ele e o Shans Sharania, ele há mais tempo ainda do que o Shans, são os dois principais insiders aí da NBA. E o Adrien Oginarovski se despede da cobertura da NBA. Ele que estava trabalhando nos últimos anos na ESPN, se despede porque ele será GM, General Manager, de um time de college basketball nos Estados Unidos. Falar para você, é um trabalho cansativo esse do hoje, viu? De toda hora ter que ficar buscando informação e tal, e ter aquele peso de dar o furo, dar notícia e tal. É um trabalho muito cansativo aí. Imagino que ele tenha se cansado desse trabalho e vai aí se aventurar como GM de um time de college basketball nos Estados Unidos. Quem sabe ele volta depois para a NBA, talvez como comentarista. Uma função mais tranquila aí do que essa de insider. Outra informação legal também que tem lá no nosso site, o livebestmobr.com, é a ida de Boban Marlianovic para o Federbat da Turquia. Deixa a NBA, após nove temporadas, é muito carisma o Boban. É muito carisma, né? Ele é grandão, grandalhão e tal, mas é muito gente boa, muito querido aí por todos dentro da NBA. Ele na última temporada esteve no Houston Rockets, fez uma temporada discreta pelo Houston. Antes estava aqui para o Dallas Marricks, agora vai jogar no Fenerbahçe da Turquia. Se ele for esperto, ele chega lá falando que é amigo do Alex, né? O Alex Cabeção, um dos maiores ídolos da história do Fenerbahçe, que tem um time muito forte também de basquete. Olha, muita gente boa indo para a Europa, hein? Muita gente boa que a gente está acostumado a ver na NBA indo para a Europa. Está bem legal também acompanhar o basquetebol europeu. E todas as informações sobre o mundo do basquete você tem lá no nosso site, que é o livebestmobr.com. Convido também você para seguir a gente lá no arroba livebsktbr, pessoal. Lá também tem vídeos, informações, tudo lá para você. Está chegando a hora! Está voltando a NBA! E aí? Teremos Ben Simmons brilhando novamente nessa temporada. Ele é muito novo, muito jovem, hein? Apenas 28 anos. Quero saber a sua opinião. Curta o vídeo, se inscreva, manda o seu comentário aí para a gente. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!